Olá, amigos e amigas da Rede Previdência, eu sou Natasha Gublitz e trago as notícias mais atualizadas desta terça-feira, 3 de maio de 2022. Hoje traremos duas notícias sobre o TRF da quarta região, dois julgados, um de aposentadoria por idade híbrida e outro sobre ressarcimento ao erário por benefício recebido de forma indevida. Ainda trazemos uma notícia da AGU que conseguiu a condenação de um ex-perito do INSS que abandonou o cargo e vinha recebendo de forma indevida a remuneração e foi condenado ao ressarcimento ao erário. Ainda traremos notícias sobre a greve dos peritos, como está a situação da fila do INSS, informações sobre a análise de benefícios e para você, advogado, que acompanha aqui o Previdência em 10 minutos, traremos também uma dica para aqueles que não estão conseguindo acessar o meu INSS e que seja primordial obter informações para processo administrativo, cumprimento de exigência, processo judicial que tenha que se demonstrar e precisem de certidões de indisponibilidade do sistema. Então aqui fica conosco que traremos uma dica para vocês de como obter essas certidões. Então, vamos seguir com as notícias do dia. Agora, estamos com 31 dias de greve dos peritos. A situação que algumas semanas atrás estava implicando num atraso de 780 mil processos administrativos que estavam aguardando a perícia para o seu deslinde, esta semana acumula mais de 1 milhão. Ou seja, temos 1 milhão de pessoas na fila de espera sendo prejudicados pela greve dos peritos. Ainda que legítimas as questões levantadas pelos peritos, quanto ao excesso de labora, a desatualização da sua remuneração, anos sem reajuste, a situação de trabalho, a necessidade de concurso público para preencher as vagas tão necessárias para o deslinde, o que estamos vislumbrando atualmente. É uma situação muito prejudicial. Aqui, a perícia vai atingir principalmente os beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada, primordial para aqueles que estão em situação de miserabilidade, ainda vai atingir aqueles que estão buscando o benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição que precisa do reconhecimento da deficiência. Todas essas pessoas acabam sendo prejudicadas com a greve dos peritos. E o mais grave ainda, aqueles que estão em situação de impossibilidade temporária ou permanente para o labor, que precisam do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, hoje chamados de benefício por incapacidade permanente ou benefício por incapacidade temporária, e que estão sem salário, sem remuneração, sem condições de se manter incapacitados para o trabalho. E esse prejuízo das perícias, que antes já demorava em torno de 60 dias para ser aprazada, marcar, tem ficado, as remarcações, tem ficado para seis meses, seis meses que o cidadão segurado fica em situação de grave risco, eis que ele está sem remuneração e sem condição de trabalho. Então, chamamos a atenção para essa situação da greve dos peritos, que já conta essa semana com 31 dias e mais de um milhão de segurados esperando essa análise. O governo ventilou alguma situação de retomar a análise com base na documentação médica, assim como o ponto receio na época da... na parte forte da pandemia, em que os benefícios foram analisados com base na documentação. No entanto, não tivemos nenhuma sinalização ainda disso, só uma ventilação sobre essa possibilidade. Mas ainda assim, precisaríamos de peritos para analisar essa documentação. Então, vamos aguardar e torcer que essa situação se normalize o mais breve possível, pois os prejuízos já estão sendo sentidos pelos segurados. Ainda, trazemos aqui uma situação que alguns servidores colocaram durante essa semana, da dificuldade de preencher as metas dentro do próprio sistema do INSS, e com isso acabam ocasionando erros na análise dos processos administrativos. Um servidor do INSS colocou que por mês ele precisa fazer 90 pontos, e para atingir essa média, ele precisa analisar em torno de 60 aposentadorias dentro de 30 dias. E aí, para eles fazerem essa média por mês, acabam analisando os processos mais rápidos e menos complexos, e os processos que demandariam 3, 4 dias de análise, pois tem que ser necessário fazer algum ajuste, alguma situação, acabam ficando para trás. E com isso, aumenta não só a demora da análise do processo, como pode ocasionar alguns erros na análise, em virtude da pressa, para analisar o maior número de processos por mês e cumprir essa meta. E chamam a atenção que esse sistema de metas que está sendo utilizado, embora tenha sido criado para resolver o problema da fila, está aumentando o risco na análise dos processos. Chama a atenção para a gente discutir essa questão aqui, trazer, compartilhar com vocês aqui da rede Previdência, essas informações, pois elas atingem todo o nosso processo, né? O que quem está analisando, a greve dos peritos, todas essas situações implicam diretamente nos nossos benefícios. E trago aqui duas notícias de jurisprudências do TRF da 4ª Região. O TRF da 4ª Região condenou um homem que recebeu por mais de 6 anos a aposentadoria do pai falecido. Isso mesmo, 6 anos. A conta era conjunta e não foi informado o óbito do genitor. O benefício seguiu sendo pago na conta conjunta e o filho seguiu recebendo por 6 anos. O que somente foi descoberto através de uma auditoria do setor de benefícios do INSS, que verificou o óbito, já tinha ocorrido há 6 anos, e entrou com uma ação buscando esse ressarcimento. O filho desse segurado falecido colocou que ele estava em grave situação financeira, com dificuldades, e que por isso seguiu recebendo benefício. E foi muito bem pontuado pelo magistrado que a criminalidade não pode ser entendida como única alternativa a amenizar a situação de carência econômica. Situação essa que é atravessada por um sem número de pessoas e que nem por isso elas enveredam para a senda criminosa. Então, isso seria insuficiente para descaracterizar o delito. E determinou o ressarcimento de em torno de 117 mil que foram recebidos de forma indevida. Ainda, a AGU também obteve condenação numa situação um pouco diferente. Não era um filho recebendo benefícios, mas, neste caso, o ressarcimento se deu em virtude de um servidor público, um espírito médico do INSS, que abandonou o cargo. Ele não estava comparecendo no trabalho, inclusive estava desempenhando a atividade de médico na rede privada, naquele mesmo horário em que ele deveria estar no serviço público, e seguiu recebendo remuneração sem desempenhar a atividade. As faltas, elas eram injustificadas e gerando um grande prejuízo, não só ao horário, como para o próprio serviço público. É isso que tínhamos um cargo preenchido por um servidor que não estava exercendo. Diante dessa situação, esse espírito foi condenado a devolver 42 mil aos cofres da autarquia, recebidos de forma indevida, bem como perder os direitos políticos por oito anos, e também a uma penalidade referente a uma multa de 10 vezes o valor da remuneração. Então, essas duas situações de benefícios, um caso de benefício recebido de forma indevida por quem comete ilícito em receber o benefício do genitor falecido, e servidor que estava recebendo a remuneração sem o exercício da atividade. E agora uma boa notícia, o TRF da quarta região manteve a aposentadoria por idade híbrida a diarista. Foi verificado que restou demonstrado o trabalho na agricultura dos 13 anos aos 32 anos de idade, a atividade é essa que restou demonstrada através de início de prova material e complementada por prova testemunhal idônea. Tratando-se de aposentadoria híbrida, esse período pode ser remoto e descontínuo desde que anterior a 91, e pode ser contado para fins de carência. Então nessa situação foi mantida a determinação para que o INSS mantenha a aposentadoria de híbrida de uma diarista. E por fim, para aqueles que não estão conseguindo acessar o meu INSS e estão com dificuldade em obter a documentação necessária, eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, o site do Conselho Federal da OV, onde vocês podem obter as certidões de indisponibilidade do sistema. E essas certidões podem ser utilizadas nos processos administrativos e judiciais em que se precise demonstrar que não se conseguiu cumprir ou uma determinação judicial ou uma exigência em virtude da queda do sistema. Uma boa terça-feira para todos!